Música Vamos lá agora cortar os cabelos? É? Vamos lá cortar os cabelos Aí vamos cortar o cabelo, se banhar E depois o café, né? O senhor? Leite Cuscuz de leite, né? Ah, sim, não é só café não, viu? Café É Pois tá bom, vamos cortar o cabelo agora Aí vamos se banhar Você não tá agitado não, né? Tá não, né? Você não trouxe nem peso Pois é Que bom que não trouxe peso, não tá agitado Agora vamos cortar já já o cabelo Aí vamos se banhar e tirar a barba, né? É? Pronto, a Isabel tá por ali Só esperando pra botar o café com cuscuz Eu acho que a água dá pra se banhar Se não der Enquanto eu corto o seu cabelo Daqui a pouco a Isabel vai fazer uma gentileza pra nós Vai buscar um baldinho de água, né? É É? É Pode ser, Isabel? Pode ser, sim Pronto Não, porque na verdade já tem água no banheiro ali, viu? Tem um pouco de água lá no balde Mas aí a água A água dormida não é boa pra se banhar Que tá muito fria, né, Ti? É Tá bom Pois vamos lá Agora vamos cortar o cabelo Bora lá? Ok Tá bom Obrigado. 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 O arroz pode estar por aí, né? Ele tá dentro do baú. achou? tá não foi, tá dentro do guarda-rua onde é que foi? tá dentro do ai, mãe, se estender que é mãe olha, mostra olha quem você passou deixa eu gravar aqui pra ele mostrar pra ele ver olha, tia, olha hoje é grandão, viu olha, tia tá bom? tá bom o cabelo? é? olha aí tá bom? tá bom? tá bom? é, pois tá bom, Isabel agora eu vou só terminar de finalizar agora vamos tomar um banho, cortar o cabelo e voltamos já já pro café novamente tá certo, meus amigos? e acompanhe nós ai, agora é hora do café, né, tia? olha pra mim aqui olha aí, gente outra pessoa agora depois pós o banho cabelinho cortado deixa eu ver aqui como ficou aqui o cortinho de cabelo da hora aqui, ó barbinha tirada agora é tomar café, né? é é mas o Isabel vai servir um café aí eu trouxe um pedacinho de bolo pro senhor, viu? você quer bolo? feito pela Aniele? quer não? ah, você não quer bolo hoje não, né? pronto, Isabel não quer bolo eu acho que ele tá vendo saudade do café com cuscuz olha que o meu outro ingrediente, né? castanha do Pará sal de cozinha bolo de batoi gente, o café da manhã tem que ter olha como é que tá aqui o de batoi o café da manhã de batoi tem que ter cuscuz, né? acontece sente é, tia, sente aí pra tomar aquele cafézinho da hora bolo aqui bem deixa eu passar pra cá acho que aqui não vai ficar ah, não, não vai ficar escuro não já tá de cuscuz vou botar pra gatinha, né? é pronto, aí pós o banho quer café? eu? ah, você quer, eu quero sobrou cuscuz sobrou assim eu trouxe até um bolo a Aniel fez um bolo trouxe um pedaço pra ele pra ele dizer que ele não vai querer vai colocar aqui mais tarde, né, tia? pronto aqui é a paperada de café com cuscuz e agora é só degustar depois do banho depois das atividades aguar pé de coco fazer a caminhada ir até o poço cortou o cabelo barba, bigode agora degustar aquele cuscuz mais uma vez só alegria só gratidão muito, muito obrigado aos nossos amigos você que sempre está acompanhando nossos vídeos vem torcendo pela gente a gente só tem a agradecer agora vamos embora, viu Tia? você vai ficar tomando café? tu vai embora, Zabel? tu vai ficar vou só terminar de passar o pano ali não vou te esperar não não vai ficando é o que, Tia? tá feito oi, Tia oi, Tia oi, seu patrão que a Aniel fez o bolo feito pela Aniel viu, Tia? diga obrigado aí pra ela diga você quer um pedaço de bolo? quer ah, sim pronto, Zabel esse joaquim aqui a gente perguntar ele disse que não quer é, ele sempre tem esse hábito de dizer não mas no fundo no fundo ele ele quer agradecer, viu pelo pedaço de bolo nessa, Patrônia perguntei é, bota pra gatinha ela tá querendo café com os cuis tem ração, não tem? tem vamos botar lá o café pra gatinha tá certo, meus amigos muito obrigado a todos se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não é inscrito já deixa aqui também seu likezinho assim deixe seu comentário a gente agradece e fica feliz por cada um dos nossos amigos que sempre vem nos acompanhando assistindo nossos vídeos muito, muito obrigado viu que Deus abençoe a cada um que Deus possa estar abençoando lá o seu dia de trabalho até mesmo assim aquele seu percurso de trabalho que às vezes é tão perigoso a gente sabe que a partir do momento que a gente põe o pé da cama no chão a gente já está já está exposto aos riscos risco de trabalho do trânsito enfim tantos os riscos que a gente corre durante o dia até mesmo quando está dormindo vai que essa cama quebra ou seja meus amigos vivemos num mundo de perigo mas que Deus possa vir abençoar e nos livrar de cada um perigo que vinha assim diretamente para a gente está certo? fica aqui a reflexão muito, muito obrigado a todos valeu Isabel valeu até logo até logo bem senti até outro dia até logo até logo o café está bom? é pois daqui a pouco você come o bolo viu? e até o próximo vídeo meus amigos se inscreva se ainda não é inscrito agradecemos a palavra é gratidão